Só fazer uma revelação, eu assisti por cinco minutos Big Brother ontem. Gente! Nossa! Aí eu vi que a Carla comeu... Banana? É, mamão lá que tinha, uns lanchinhos da Spud, que ela ficou feliz. Que ela não acordava, aí acordou, comeu... Olha, assim, informações que eu não podia dormir sem saber. São muito revelantes, é lógico. Eu não podia dormir sem saber. A sua vida mudou, né? Depois eu vi também que ela falou... Oi, Ju! E se referindo à Juliette, né? Por que a gente não virou a Best antes, né? Mas aí eu não entendi por que ela falou isso, né? Porque perdi o módulo anterior. Depois eu vi... Perguntei pra Mari que ela sabe. É, então. Depois eu vi a Sara tricotando com dois caras. Eu não sei quem são aqueles dois caras. Mas assim, eu me esforcei. Tá bom. Tô tentando ganhar ponto positivo nessa... Tá indo bem. Já passou, já tá com oito nesse bimestre. Tá tudo certo. Eu quero pro boletim azul. O Totó, eu vou falar, o Totó já tá com nove. Porque assim, ele já assistiu prova do líder. Ele já sabe mais ou menos o seu personagem. Ele tá com um ponto na sua frente, mas vocês estão, ó. Azul, tá tudo certo, entendeu? Tá aprovadíssimo. É. Não, eu vou correr atrás desse prejuízo. Meu boletim tá mais azul que o seu. Mas se somar todos... Lembra quando a gente somava? Pra poder fechar em setembro. Aí eu tenho mais. Ih, eu já fechei a média do ano. De outubro pra frente, só dormia. Ai, gente. Tá bom. Mas os jovens não podem ouvir a gente falar isso. Não, pelo amor de Deus. Tá bom. Dessa parte. Vamos começar aqui com os famosos e deixar as perguntinhas que eu já anotei aqui. Vou te responder todas. Legal. Mas aqui, falando dos famosos e da pandemia. A gente sempre traz aqui os famosos que foram vacinados, né? E dessa vez eu trouxe Silvio Santos. Ele que foi vacinado ontem. Olha, gente. Eu já imagino. De dor ou de emoção? Eu acho que é das duas coisas. Eu acho que tem aquela risadinha dele. Ha, ha, ha. Que vacina doida. Eu acho que ele deve ter feito isso ontem, nesse exato momento. Mas você quer chamar a atenção pra estampa do pijama dele. Volta lá, Totó. Volta, Totó. Olha esse pijama de aviãozinho de dinheiro. É sério? É sério. Dá um zoom. Você tem que reparar bem pra ver. Ele nunca vai nos decepcionar. Não. Não, ele não vai. Olha esse pijama. Eu acho que ele deve ter uma costureira só pra ele. Um alfaiate. É, as estampas que ele quiser. Onde é que compra um pijama desse? Eu quero. Lançando tendências. Já que não tem o dinheiro, a gente tem o pijama. O pijama de aviãozinho de dinheiro. Essa é muito legal. Ah, é demais mesmo. Que bom, que bom. Fico muito feliz por essas pessoas que estão sendo vacinadas. Não só os famosos, mas a gente sabe que já tem uma boa quantidade de idosos sendo vacinados. Precisava dizer mais, né? Precisava quase andar mais. Não, eu também acho. Mas eu acho que depois do susto dessa semana, eu acho que a coisa vai começar a andar. Tomara. Será, meu Deus? Tem gente até usando máscara depois do susto. Ah, pois é. Tô sabendo. Mantendo o distanciamento. Isso. Tá vendo? Lavando as mãos. A coisa muda. Começa a mudar. Olha, e agora, essa próxima notícia. Lembra que eu trouxe pra vocês uma notícia do No Limite, que iria voltar? Ah, só que a gente não sabia ainda o apresentador, né? Super no escuro. Só que agora está definido o André Marques. Vai ser o André Marques? Vai ser o apresentador. Nem Zeca Camargo, que foi o primeiro. Nem o Mion, né? Nem o Mion, que tava cogitado. É verdade, o pessoal tava falando, né? Mas ele saiu do limbo, porque ele tava na Record, né? O André? Não. Não, o Mion. Ah, sim, sim. Eu saí do limbo, sim. Agora, assim, já ganhar um destaque desse, eu achei muito difícil. É muito rápido também, né? É muito difícil, muito difícil. Não, não, também acho que não. Mas aí o André, então, sai do É de Casa. E também ele fazia o The Voice, né? Ah, é, o The Voice. Vixe. É que no The Voice tem mais duas ali pré, né? Que é a Mariana Rios e a Tati. A Mariana Rios, na verdade, faz tempo que ela não aparece lá, né? Não aparece, é verdade. Mas ela era e a Tati Rebouças. Tati Rebouças. Exatamente. E a, o The Voice como o Totó. Mas nada impede dele fazer também, viu? Fazer todos. É, de repente, né? Se der tempo um com o outro, acaba um. Se casar nas gravações aí. É. Mas ontem mesmo você cogitou a possibilidade do The Voice ter interrompido. É verdade. Por quê? Por causa da pandemia, né, gente? A coisa tá pegando, então... Então, vai saber o que tá passando ali na cadeia. Até as novelas que haviam recomeçado, né? Já foi, parou de novo também. É verdade, Tati. Vamos pro próximo? Próximo. Próximo a gente vai falar de aniversariante. Hoje é aniversário dele. Eu também. Adoro o Tiaguinho. E tá completando 38 anos. Desses 38, 19 de carreira. Nossa. 19 anos de carreira. É praticamente a minha idade. Eu tenho 20? É, não. A minha, né? Minha idade. O seu tempo de carreira... Nossa, essas idades caem. Como incrível, né? Não sei o que acontece. Derreteu. O tempo de carreira do Tiaguinho é o seu de vida, né? É, sim. Olha, tá vendo? E o meu... Eu era bebezinho. O meu aninho. O dó. O golpe tá aí, né, Totó? Cai quem quer. Tá bom, tá bom. Parabéns. O Totó já tava cansado de trabalhar quando ele começou a fazer carreira. O Totó já tava pensando na aposentadoria. Poxa vida. Por quem me tomas? Ah, meu Deus, viu? Brinquadeirinha total. Passou já. Vamos lá de próximo, vai. Só lembrando aqui, antes de pôr Big Brother Brasil, pras pessoas que gostam dos aniversariantes, de famosos, e as Luanets atuais e antigamente, né? Exato, que ainda curtem Luan Santana, mas não curtem muito, assim, igual antigamente. Sábado é aniversário do Luan. Não trouxe uma fotinha dele, mas assim, já fica gravado, porque ele faz aniversário perto de mim, como eu era uma Luanet, ficava tudo assim, né? Nunca fui Luanet. Chegava, olhava bem fixamente pros olhos dele, né? Faz isso na câmera. Olha na câmera. Faz pra sua câmera. Vai na sua câmera, Totó. Ô Mari, mas não pode ficar brava, porque foi igualzinho. Não, muito igual. Não, não vou ficar brava, nem... Hoje em dia você não é mais Luanet. Ah, igual antes não, né? Antes era tipo rebelde. Tinha pôster, tinha foto, e corria, morria por um show. Mas ainda bem que ela se centralizou agora. Hoje em dia ela só assiste Big Brother. Sobe. Meu mundo é no Big Brother Brasil. Sou uma pessoa curada. Eu sou universal. Curada. Basta ver, o que que tem do Big Brother? Ainda não é Big Brother. Agora é Big Brother. É, ontem foi dia de festa do líder. Eu vi só a foto de cima. Tá vendo, né? Como o Totó tá um ponto na sua frente. É que o Totó tava com o rosto. Eu acho que eu posso ganhar mais meio ponto nessa jogada aí. Menos. Nós vamos lá. Vamos criar uma rivalidade aqui dentro, hein? Eu tô vendo, né? Eu sou competitiva, você não me conhece. Duvido de assistir o final de semana todinho. Só de Big Brother. Aí você acordou, Totó. Tá bom. Ai, quem sabe? Não sei. Por que não? É o Rodolfo aqui? Esse é o Rodolfo. Ontem foi festa do líder aqui. Festa dele, né? A festa, a gente foi baseada na festa do peão de barretos. Ah, que legal. Inclusive, depois o meu TBT. Por isso. Então que você mandou o teu TBT daquele jeito ali. Mas foi muito bacana. Teve direito a toro mecânico. O pessoal foi tudo de look. É xadrez, né? Porque é típico do rodeio, das festas cautres. A bota, a fivela. Só a Viih Tube que tá ali meia fora, desproporcional ali dos looks. Mas tá tudo bem. Ela tá parecendo que ela tá de pirata. Ah, ela foi de hip-hop, parece. Não é? Nossa, errou no look total, hein? Total. Eu acho que dessa vez o BBB deixou eles escolherem as roupas. Se ela viesse pra festa do peão, ia ficar deslocada. Ia. Não, as pessoas iam falar assim, não é daqui. É, o que esse ser estranho está fazendo aqui? Mas foi muito bacana. Teve muita DR. Muita não. Teve a DR da Thaís e do Fiuk, que a Thaís fica lá, tipo, se jogando pro Fiuk e ele não quer nada com ela, mas ela não entende. A gente tem que mandar... Será que não é justamente por causa disso, porque ele tá dizendo não, que ela tá insistindo? Na aula de hoje nós vamos aprender a como não ser tonta. É. Larga de ser tonta. E esses são dois módulos. Você já entendeu que ele não quer nada com ela, ele não vai ser tonta. Ué, gente, não adianta. Esses são dois tópicos do módulo de hoje. É o tópico da Carla, que ela tá aprendendo já, ela já tá bem na frente. E o tópico da Thaís, que é a outra que tá... E autodidata, eu tô sendo, porque eu fui sozinha tentar entender. Pois é. Valoriza. Olha, nossa, eu acho que ela tá querendo um ponto só pra empatar com você. Até o final do programa eu vou ganhar esse ponto. Faz uma prova oral aqui, que eu vou sair na frente. Agora. Então, assim, foi muito bacana, teve muita conversa sobre jogo, né? Eles se entenderam e pra desentender na próxima semana, porque é sempre assim. E vamos aguardar aí, hoje tem prova, hoje tem prova do Líder. Inclusive, uma hora dessa, a Carla deve estar aparecendo na casa. Porque ela vai voltar hoje no despertar. Ela volta hoje? Nossa, você deve estar se coçando. Agora, depois eu preciso ver a volta dela lá. Nossa, isso vai ser muito bom, hein? Pois é, o pessoal vai estar dormindo, né? Porque tá todo mundo lá bêbado, da festa, cansado, e ela vai chegar como química nada. De boa. Então, ela pode participar da prova hoje? Sim, todos participam da prova hoje. Então, a notícia, amanhã vai ser legal. Vixe, amanhã tem que reservar 45 minutos pra Mari. Muito obrigada. Ah, pronto. Já ganhou um ponto. Até na sua frente. Que legal. Ou tá agora com você, né? Eu acho muito legal, porque a Mari é totalmente imparcial. Total. Ela foi assim, só porque ela ganhou mais tempo no programa, ela deu um ponto. É, tá vendo, né, Totó? Tá bom, tá bom. Tem que saber. Tem que saber jogar, Totó. Tô aprendendo a jogar. Tô vendo, tô vendo, meu. O que mais? E agora vamos para os TBTs. TBTs. Você só trouxe uma de Big Brother? Essa, eu trouxe uma foto, né, que fala tudo isso. Pra resumir as 24 horas. Barretão. Aê, Mari Verdã e vários barretão aí. Ai, então tô aqui, saudade. O primeiro 2013? O primeiro 2013. 2014 ficou com falta. É, em 2014 não marquei presença, marquei lá em 2015, 2016 e 2017 foi meu último ano. Ai, gente, que saudade. Não, depois de 2018 já. Não, em 2018 teve, teve também, né? Teve. Teve, 18, 19. É verdade, é verdade. É, o mundo parou em 20. É, essa pandemia. Na virada da... Parou o calendário também. Maravilha. E é um showsaço lá, né? É uma festa. Nossa, só para as pessoas entenderem, meu TBT foi do Barretão, né? É, baseado no Big Brother, igual eu tinha falado, que a festa do Rodolfo foi, baseada na festa do Peão de Barretos, até porque eu acho que eles já foram embaixadores da festa. E falando em embaixador, o primeiro embaixador da festa do Peão foi o Lua Santana. É verdade. Muito engraçado, muito bom isso. Muito bom. É, ontem ele estava relembrando também umas coisas na página dele. Mas enfim, gente, são todos esses anos aí que eu fui, foram quatro anos que eu fui para Barretos. Diretão. Saudade, hein? Nossa, que saudade. Eu parei de ir porque, tipo assim, ai gente, todo ano eu estava indo, né? Se eu soubesse que a gente ia ter uma pandemia, eu não tinha parado de ir. Eu tinha ido a semana inteira. É verdade. Para matar a saudade. Tati, seu é o próximo. O meu, exatamente há dois anos. Que praia, praia. 11 de março de 2019, estávamos eu e Bruno na praia. Pois é. É, saudade. Saudade. Do Bruno e da praia e das férias. Queria férias também. Maravilha. Eu também já queria. Alô RH, quero férias. Eu já queria mais. O meu TBT é um, olha, uma reunião muito legal que aconteceu lá em Cascavel. Aqui, todo mundo que está nessa foto e é metade. Isso é sua família? De todos os radialistas lá da cidade de Cascavel. Isso é metade. Gente, aquele idosinho. É muito, gente. Ele estava nativa na época dessa foto? Esse cara, não. Ele não está mais nativa. Ele está aposentado. Mas é um conhecido de todos. Na verdade, ele é um técnico das rádios. Ele cuida de transmissores, essas coisas assim. Mas é um cara muito querido. É o Canela. E ele é um cara, assim, especial para todo mundo que é radialista. Que legal. Ele deve ser comparando igual o Cardoso aqui para a gente, né? A gente tem um carinho muito grande por ele. Isso mesmo. Ele já está há um tempo aqui com a gente. Então, deve ser... É bem isso. E por que só os homens? E as radialistas mulheres? Então, nessa época, não havia nenhuma locutora. Você acredita? Mentira. É sério. Isso foi quando? Isso já foi... Você faz em quatro anos. Ô, louco. É. Hoje em dia é que tem três locutoras na cidade. Mas são vários órgãos de imprensa. Mas só três. Caraca! É incrível. É bem isso mesmo. Mas por que não tem muito assim, realmente? Não havia na época. Não havia na época. Hoje, engraçado. E aqui é bem diferente. Sim. É. Aqui o mercado é mais formado por mulheres mesmo.